Evelyn, o inglês é pra todo mundo? Sim, o inglês é pra todo mundo que tem vontade de aprender e se destravar. Muito bom! E hoje eu quero mostrar pra você aqui como é possível você também destravar seu inglês. Então eu vou deixar um trecho de uma música, vamos ver se você consegue acompanhar aqui comigo, combinado? Essa música aqui que eu vou colocar pra vocês, eu tenho certeza que você conhece. É uma música que ficou muito conhecida. Ela é uma música que surgiu uma versão em português dela também. A música é Counting My Blessings e hoje eu vou colocar aqui a letra, vocês vão acompanhar. Eu vou mostrar pra você como é possível aprender e como você pode destravar com música, tá? Uma das ferramentas. Existe vídeo aqui específico falando das ferramentas que você pode estar treinando e hoje eu vou mostrar aqui com esse trechinho dessa música. Tendo em mente que a música você treina todas as habilidades. Você lê, você escreve, né? Você pode pegar uma música e reescrever ela, você pode fazer tudo aqui na música. E hoje nós vamos pegar esse trecho. Você vai ver, opa, se você conseguiu acompanhar, sim, você também pode aprender inglês, combinado? Você só precisa o quê? De dedicação. É isso que você precisa. Então, o que eu gosto dessa música? Eu gosto muito da mensagem que ela passa. Ela fala de que nós devemos contar sempre as nossas bênçãos. Na verdade, é até difícil contar a quantidade de bênçãos que nós podemos ter. E essa música, ela, nossa, ela fez parte da minha vida. Ela faz muito sentido pra mim. Eu amo essa música de verdade. Então, grande significado. Então, nós vamos estudar só aqui o refrão dela. E eu vou colocar. Eu quero que você canta aqui comigo junto, combinado? Mas antes, vamos ler um pouquinho? Vocês precisam ver como que é diferente, né? A leitura no inglês. Como as palavras mudam. E a gente tem que pegar o jeito de estudar. Por exemplo. Então, vamos ver. Olha só. Ela começa assim. God, I'm still counting my blessings. God, I'm still. God, I'm still counting my blessings. Quero que você presta mais atenção no que eu estou falando do que na escrita. Claro que. Olha também pra você ver como é diferente a pronúncia do que tá escrito. Então, nós temos o costume de, no português, ser tudo igual. No inglês, é totalmente diferente. Vocês vão ver que tem palavras assim que... Qual é a lógica dessa escrita? É bem assim mesmo. Tá? Então, nós temos que treinar isso, tá? E o melhor. Ai, Emily, mas coloca como pronuncia. Gente, treina o ouvido. Eu quero que vocês treinem o ouvido aqui e a pronúncia. Por quê? Vocês precisam conseguir bater o olho na palavra e conseguir ler ela. Não adianta só querer o corta caminho. Já falei sobre isso em outro vídeo. O corta caminho, com aquela escrita fácil. Por quê? Daí você vai bater o olho em outra coisa e não vai ter essa sua ajuda. E aí você não vai estar aprendendo. Você, do outro lado, escreve. Pega, escreve você aí como pronuncia. Mas não espere que esteja pronto sempre, porque senão a gente fica mal acostumado, tá? Mas, olha aqui. Então, se você sentir dificuldade na leitura, escuta e repete comigo. Então, presta atenção nas emendas, como ele fica fluido. Olha só, é counting, mas fica esse temudo. Counting my blessings. All that you've done in my life. All that you've... Olha essa emenda. All that... Em vez de falar that you, that you've done. Então, all that you have done, fica all that you've done in my life. Aqui temos uma contraction. E nós temos que já aprender com a contração. Sabe por quê? Porque eles vão falar desse jeito. E não adianta você querer aprender I have... Bonitinho. Porque senão, toda vez você vai sentir essa dificuldade de perceber o que a pessoa está falando. Então, já pega do jeito que é, que isso vai ser mais fácil. All that you've done in my life. The more that I look in the details. The more that I, that I look in the details. The more of... Oh, the more of your goodness I find. The more of your goodness I find. Father on this. Olha aqui. Father on this side of heaven. Você. Father on this side of heaven. Toda vez que estiver difícil, volta. E fica repetindo, tá? Volta um pouquinho e treina comigo de novo. Se estiver difícil, se não saiu a pronúncia, insista até sair. Father on this side of heaven. I know, I know. Olha só essa palavrinha, não é que no, hein? I know. E aí você vai começar a bater o olho e ver esse que no, e você vai falar, ah, eu sei essa daqui. Não é mais que no. Vai ficar normal você falar I know. Porque você está aprendendo da forma correta. Talvez um caminho mais longo, mas a forma que deve ser. I know that I've run out of time. I know that I'll run out of time. Mais uma. I know that I'll run out of time. Run out of time. Olha a outra emenda. Run out of time. Time. But I will keep counting my blessings. But I will keep counting my blessings. Lembrando que ele, repara no jeitinho que ele fala. Ele não fala tanto counting. Mas aí, se eu falar counting, tem problema? Não tem problema. Nós estamos treinando aqui a técnica de shadowing. Então, repetir igual a gente escuta. Pra quê? Pra gente também pegar essa forma de pronúncia, né? Essa forma que eles falam. Pra gente não ficar tão restrito e fechado a só o que nós achamos que é o correto. Tá bom? Counting my blessings. Knowing I can count that high. Knowing I can count that high. Saiu? Me deixa aqui depois nos comentários se você conseguiu pronunciar bonitinho aqui comigo essa parte da aula. Knowing I can count that high. Muito bom. Se ficar alguma parte que você sentir embolado, escreve pra você treinar o seu writing. Faz desenhos. Eu vejo que o que falta muitas vezes é escrever mais. Tem o seu caderninho aqui em mãos onde você possa rabiscar tudo. Tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Então, aqui, olha só. Treinem comigo. Nós vamos ler ela inteira e ver se tá saindo. Se não tiver, você vai voltar e você vai treinar um pouco mais. Combinado? Ele tem que tá assim, ó. God, I'm still counting my blessings. All that you've done in my life. The more that I look in the details. The more of your goodness I find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can count that high. Beleza? Então, você viu? Nós fizemos uma leitura aqui, olha. Treino de leitura. Mas tem que tá arredondadinho. Tem que tá na velocidade. Pra quê? A gente tem que aprender velocidade com o inglês, tá bom? Então, escuta, repete. Pra isso, tem que ter muitas vezes. É, quantas vezes? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes for necessário pra você pegar o Jake, beleza? O que ele fala? Olha, Deus. Não é Deus eu tenho tantas bênçãos, que é a versão brasileira. Eu ainda, ó. Eu ainda estou contando. I'm still counting. Eu ainda estou contando as minhas bênçãos. All that you've done in my life. Tudo, ó. Tudo que você fez em minha vida. Quanto mais The more The more that I look Quanto mais eu olho, né? Os detalhes The more of your goodness I find Mais da sua bondade eu encontro Father, on this side of heaven Desse lado aqui Do paraíso, do céu Aqui, na terra, onde nós dizemos I know that I'll run out of time Eu sei que meu tempo vai acabar But I will keep counting my blessing Mas eu vou continuar Eu vou continuar contando as minhas bênçãos Knowing I can't count that high Sabendo que eu não consigo contar tão alto Ou seja Nós vamos ter mais bênçãos do que podemos contar E Que é até difícil imaginar, né? Quantidade É isso que diz na música Cantem ela já entendendo Trazendo todo o sentimento Então Vamos pegar um pouquinho de ritmo Mais uma vez Assim, olha God, I'm still counting my blessings All that you've done in my life The more that I look in the details The more of your goodness I find Father, on this side of heaven I know that I'll run out of time But I will keep counting my blessings Knowing I can't count that high Knowing I can't count that high Very good Very good Were you able to sing with me? Você conseguiu cantar aqui comigo? I hope so I hope you liked this lesson If you did Please leave your like here I would love to know your opinion And also If you were able to sing with me Tá? Quero saber a sua opinião E se você conseguiu cantar aqui junto comigo É isso Eu vejo você então Na nossa próximo vídeo Beleza? Não perca Continue treinando Assiste, ó Mais de uma vez Pra vocês destravarem aqui Essa parte do speaking Lembrando que aqui Nós fizemos um testezinho com música Tá? Se vocês gostariam de treinar Essa música completa comigo É lá no English Voice Que tem aqui o link Pra você estar acessando Combinado? Então olha Se você ainda não é inscrito Já se inscreva aqui Pra mais vídeos assim Onde você pode estar treinando E tendo uma nova mentalidade De como destravar o seu inglês Até a próxima Tchau